A gente mandou até, a gente deu uns parabéns aí Quem deu o aplicativo da associação vai dar, a gente pode esquecer que todo mundo esquece Então aqueles que não completaram o ano agora, ou seja, vai completar ainda A gente só vai agora fazer o aniversário do final do ano E a gente vai fazer o aniversário tanto da associação quanto das pessoas Vai completar 20 anos a associação Então a irmã Maria, Mari e as demais pessoas aí Já começam a projetar todo dia No mês de dezembro nós vamos comemorar 20 anos 20 anos de associação fundada Ela fundou em 98 Então 20 anos agora, tá bom? E nós iremos comemorar Porque a associação merece Sem comemorar a visibilidade Então isso nós temos aqui até doutor, hein? É doutor É doutor É doutor Pode ser doutor Pode ser doutor Entra cá É doutor É doutor É doutor É doutor É doutor